Olá, tudo bem? Está no ar o TV Alba informa. O deputado Vitor Azevedo do PL recomendou ao governador Jerônimo Rodrigues, através de uma indicação aqui na Alba, a extensão da rede de água da barragem do Rio Tijuco, em Souto Soares. O objetivo é o abastecimento das comunidades de Campos de Fora, Lagoa Nova, Malhada, Pé de Serra, Porcinho, Quixadá e Algadiço, todos no município de Souto Soares. Continue ligado aqui na programação da TV Alba para ficar sempre bem informado. Você pode também acessar o nosso site www.al.ba.gov.br e siga a TV Alba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. A gente se vê a qualquer hora aqui na programação. Tchau, tchau!